E na Coreia do Sul, um passageiro abriu uma porta de emergência de um avião pouco antes do pouso. Cerca de 200 pessoas estavam a bordo. A aterrissagem aconteceu como segurança, mas várias pessoas precisaram ser hospitalizadas por dificuldades respiratórias. Segundo a companhia aérea responsável pela aeronave, o homem estava sentado perto da saída de emergência e abriu a porta ao tocar na alavanca. O passageiro foi entregue à polícia e está sendo interrogado.